A ideia da Débora foi buscar a integração entre criação de peixes e o cultivo de hortaliças. E o início dessa pesquisa foi num espaço chamado mesa de cultivo. Embaixo, um tanque com peixes da espécie tilápia. Em cima, o cultivo de alface. Olhando assim, é difícil imaginar como é o funcionamento. Mas a Débora explica pra gente. Esse tanque de peixes, a gente alimenta eles e as excretas e restos de ração serão utilizados por bactérias presentes aqui na mesa de cultivo, que são bactérias nitrificantes, transformam esse nitrogênio em nutriente para o desenvolvimento das plantas. Então é um sistema integrado, onde a gente reaproveita os nutrientes, um sistema cíclico. E é por isso que é considerado sustentável pela FAO. Antes da água voltar para irrigar os alfaces, ela passa por uma espécie de filtro, para tirar algumas impurezas que possam entupir a bomba. Depois, a água rica em nutrientes para as hortaliças volta para a mesa de cultivo. Esse efluente da piscicultura que estaria sendo liberado no meio ambiente, que poderia trazer algum prejuízo, um impacto ambiental, como a eutrofização de rios e lagos, a gente vai estar aproveitando para nutrir e fazer o desenvolvimento dos vegetais. Foi aí que surgiu uma pesquisa sobre aquaponia. O desafio inicial era criar um equipamento para viabilizar o projeto. O protótipo foi desenvolvido aqui no Campo Samambaia da UFG em Goiânia. E a professora Fernanda é quem vai explicar para a gente como que foi o desenvolvimento desse protótipo. A proposta é basicamente unir o sistema aquapônico RAFT com o sistema aquapônico NFT, que é o fluxo laminado de nutrientes. Então, a planta precisa, logicamente, ter acesso à água com os nutrientes, mas também ela precisa ter uma oxigenação no sistema radicular. Então, nesse sistema você permite trabalhar essas duas questões. Então, uma parte dela vai ser irrigada e a outra parte vai ter esse acesso ao ar. Por isso que fez a união entre essas estruturas. E, basicamente, é importante para a gente ter uma estrutura que fosse mais acessível. Então, você observa que são, basicamente, canos de PVC de 175, a gente usa copinho descartável e lacres, abraçadeiras, garrafas PET. Então, fica muito mais simples para o produtor estar desenvolvendo essa estrutura dentro da sua propriedade rural. Professora, qual a diferença do sistema de hidroponia? A hidroponia, a água que irriga os vegetais, ela é uma água que está inserida, enriquecida com uma fórmula de nutrientes, acessível para... acessível não, que vai atender à exigência nutricional da planta. No caso da aquaponia, você vai usar o resíduo da produção do peixe para a nutrição da planta. Aqui na UFG, a demonstração foi realizada num tanque de alvenaria. Mas essas fotos e vídeos mostram um projeto na área da piscicultura da Emater em Anápolis. O projeto foi desenvolvido durante seis meses na estação experimental da Emater em Anápolis. Ô Débora, durante esse período, o que foi observado? Certo, a gente inicialmente começou com a classificação dos peixes aqui no setor de aquicultura da UFG. Levou animais com cerca de 50 gramas e distribuiu eles em 12 viveiros escavados. E testamos três densidades. Dois peixes por metro quadrado, três e quatro peixes por metro quadrado. Então foram distribuídos, colocados em cada um dos viveiros um sisteminha desse, com 45 perfurações para a colocação das mudas de alface crespa. Então foram selecionadas também alfaces crespa para essa pesquisa, por ser uma espécie bastante, um vegetal bastante demandado pela população, que tem um alto consumo. E por ser também uma espécie menos exigente, nutricionalmente falando. Fernanda e Débora são pesquisadoras e queriam estudar mais essa integração da aquaponia. Foi aí que surgiu um novo parceiro, um produtor rural de Itapuranga. Débora apresentou a ideia, ele topou participar e até deu sugestão para melhorar alguns pontos do projeto. A gente fez com substrato, a gente fez com compostagem, a gente fez também com argila, né? Aí, onde a gente fez vários experimentos para ver qual seria melhor o desenvolvimento. A pesquisa ainda não foi publicada, mas os resultados iniciais são promissores. A gente observou que dois peixes por metro quadrado, a tilápia teve um melhor desempenho, um maior rendimento e também foi observado um melhor bem-estar dos animais. E quanto às alfaces, a gente viu que elas cresceram mais também em dois peixes por metro quadrado. No entanto, elas não conseguiram alcançar um tamanho comercialmente falando. Agora, o principal benefício para os produtores da agricultura familiar será a economia de espaço físico e o menor esforço para a produção, tanto de peixes quanto de hortaliças. E melhor disso tudo, é a possibilidade de ter mais uma opção de renda no campo. A produção de alimentos e a produção de peixes num pequeno espaço, dá para fazer muita coisa. Dá, com certeza. Dá, com certeza.